O primeiro grande erro do governo, não teve planejamento, não teve avaliação nenhuma. Apenas intervi para tentar jogar com a opinião pública fragilizada que vive e convive com a violência. Agora, além disso, está dizendo que mandou uma medida provisória aqui para a Câmara, criando o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O que é mais grave, levando para esse Ministério, que é extraordinário, que é provisório, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional. Essas instituições são instituições do Estado, jamais podem ser vinculadas ao Ministério Transitório e com a interferência pública que terá, porque quem foi o indicado, todo mundo sabe disso, a interferência que ele vai ter em instituições do Estado. Portanto, nós não podemos votar uma matéria dessa sem fazer um debate ajustado com o país, e sério, porque estão fazendo pirotecnia eleitoral. E isso não é razoável para o Brasil. Para nós, da oposição e do PT, discutir a segurança pública seria, primeiro, montar o fórum permanente com todos os governadores. Segundo, consolidar um pleno nacional integrado entre os entes federados, Estados e União. Terceiro, a constitucionalização de um fundo nacional para financiar a segurança pública. Quarto, como cuidar das nossas fronteiras? O governo manda uma medida providora para cá criando um ministério que não trata nada, todo mundo sabe que as nossas fronteiras estão descobertas. As forças armadas poderiam prestar o papel central na vigilância, no enfrentamento, para impedir a entrada de armas pesadas e drogas no país. Eu nunca vi tamanha irresponsabilidade. Eu sei que o cidadão que mora na periferia das nossas cidades está querendo, está enfrentando o problema, mas não é desse jeito, sem planejamento, de forma atabalhoada, de forma midiática e eleitoreira, querer tratar o problema da segurança pública. Segurança pública é um problema de Estado e como tal deva ser tratado. Por isso que eu estou defendendo que a Câmara voca para si o debate da segurança, independente de governo, construa uma agenda importante com os governadores para enfrentar e dialogando, é evidente, com a sociedade nos termos daquilo que foi a carta do Acre, que é a sugestão dos governadores. Esse jeito não vai dar certo, é um tiro no pé. Mas isso é um governo do improviso, que não tem rumo, faz qualquer coisa para tentar se cacifrar eleitoralmente.